Há uma previsão de investimento de 5,7 bilhões por parte das PRODs em 2024. É um crescimento expressivo em relação ao 2023, que ficou algo em torno de 2,5 bilhões. Por que esse crescimento? E isso significa que as PRODs estão voltando a ter destaque? Bem, eu acredito que sim. Na verdade, eu fico muito feliz. Falo para você que eu não fui surpreendido, porque a gente entende que a tecnologia hoje é uma atividade de meio para qualquer serviço público. Então, os gestores públicos em todos os estados, não só a nível estadual, mas a nível federal, a nível municipal, entendem que você tem que investir em tecnologia para você atingir o seu público, que é o cidadão. Sem tecnologia, os demais serviços públicos não conseguem atingir o cidadão. Então, você precisa, para entregar isso lá na ponte, você precisa de infraestrutura, você precisa de conectividade, você precisa de sustentação dos sistemas. Então, isso tudo acarreta no aumento da necessidade de aporte no orçamento da tecnologia. Então, eu fiquei muito feliz, realmente não surpreso, mas feliz com esse grande ganho que as PRODs estão tendo agora no cenário federal. Como eu falei até mesmo na minha apresentação, as PRODs muitas vezes são catalisadoras dos serviços municipais, prestando auxílio aos municípios. Então, isso amplia a diversidade de serviços das PRODs. E a tendência é essa, infelizmente, ou felizmente, na verdade, porque a gente consegue entregar um serviço melhor, com qualidade para o cidadão. E a gente está vendo esse retorno, não só do mercado, entendendo esse novo protagonismo das PRODs. Eu, como presidente da ABEP, que é a empresa, a associação, que coordena toda essa atividade das PRODs, a gente fica muito feliz com esse novo protagonismo das nossas associadas. Qual vai ser a grande dor de cabeça das PRODs em 2024, na sua opinião? Porque tem uma questão importante, que é a compra de como serviço. Isso é uma realidade e, para o Estado comprar como serviço, tem a questão de custeio e investimento. Quase todos colocaram isso aqui. Como é que fica o equilíbrio entre custeio e investimento? Isso aí, realmente, é um problema caso a caso. Cada Estado tem a sua realidade. Tem muitos Estados que já se planejaram antecipadamente e conseguem fazer isso como investimento e não como custeio. Mas eu estou falando em relação, no geral. Eu uso sempre o exemplo do Rio de Janeiro, que eu sou o presidente. Mas eu acredito que vai ficar um pouco mais tranquilo para 2024, porque os Estados já estão antevendo essa necessidade. E eu acho que o planejamento orçamentário, neste ano, vai ser muito melhor para 2024. Então, eu acho que vai crescer bastante a parte de investimento, como a gente viu hoje nas apresentações. E a parte de custeio também amplia. Porque, a partir do momento de você ter um aumento do investimento, a entrega dos serviços ao longo do período, ao longo do tempo, ela vai aumentando também. Então, consequentemente, a parte do OPEX, que é operacional nisso, também vai aumentar. Mas eu acredito que essa equação, agora, neste ano de 2024, pela previsibilidade anterior, acho que vai ser muito mais bem conduzida no âmbito dos Estados. Eu digo isso para o Estado de Janeiro. E qual vai ser a sua dor de cabeça? Qual vai ser a dor de cabeça das PRODs em 2024, na sua opinião? Acredito, é sempre uma dor de cabeça boa. Como você consegue a questão política, ela entende da necessidade da transformação digital, com aporte de recurso, é uma dor de cabeça boa. Você acha que a grande dor de cabeça é, efetivamente, você escolher melhor qual produto você vai entregar, com economicidade, com qualidade, para o cidadão. A grande dor de cabeça é gerir o orçamento, onde você sabe que os recursos são sempre, não escassos, mas limitados, porque a necessidade é sempre maior do que você tem de orçamento na mão. Eu acho que vai ser uma dor de cabeça muito boa para as PRODs. Eu estou muito confiante que em 2024 vai ser um ano muito importante, não só para as PRODs, mas eu disse para os parceiros, para os fornecedores. Acho que a gente vai conseguir entregar produtos melhores, com preços melhores, para o público, para o cidadão, de cada estado, de cada município. Eu estou muito confiante. Qual é a nota que você dá para a transformação digital nos estados e o que pode avançar? Eu sou um cara, eu sou uma pessoa muito comedida. Eu dou hoje uma nota 7, porque a gente tem muita coisa a avançar. E a transformação digital, o que eu falo, é um organismo vivo, é muito dinâmico. Não existe um estado 100% digital, porque sempre vão aparecer serviços novos, sempre necessidades novas. É uma briga constante, uma briga boa. É uma briga que delimita, que define a existência das PRODs. Que se não tivesse esse desafio da transformação de estados, as PRODs estariam muito limitadas, a entrega de serviços limitados. Então, acho que essa transformação digital é um assunto que, hoje em dia, é vivo no discurso de todos os gestores, de todos os governantes. Todo mundo está entendendo, não só a nível nacional, mas a nível internacional, que a transformação digital é uma coisa que já começou, não tem fim, e é uma realidade que não tem como voltar atrás. Então, isso traz protagonismo para as PRODs, traz protagonismo para a área de tecnologia da informação. Então, a gente fica muito feliz com essa transformação digital e participar disso, né? Ser membro efetivo dessa transformação, você vê lá na ponta o cidadão que não tinha acesso a nada, conseguiu hoje ter acesso a um serviço, mesmo que seja o primeiro serviço, e que ali ele consegue ter aquela noção de como é bom você ter acesso a um serviço público de qualidade, ágil, de forma eficaz. E isso aí vai demandar cada vez mais entrega de serviços públicos, cada vez melhores, mais eficazes, e com uma economicidade para o cidadão.